eu comprei dois quilos de costela aqui vou fazer ela aqui posso estar mostrando para vocês o modelo que eu posso fazer aqui como fica costela de boi mesmo boi vaca mas só que muito saborosa ele tá bem bonito viu só que tem bastante gordura eu gosto de colocar com azeite que tem e aí tem gordura demais que tem não pode fazer normal né tem gente que não gosta muito gordura eu paguei vinte e seis cada quilo não tá muito barato não tá vinte e seis reais cada quilo aqui deu dois quilos então ela tá aqui cortada então vamos preparo dela aí deu cinquenta e seis reais dois quilos assim eu gosto de passar água quente nela para tirar o excesso e gordura eu vou colocar o azeite aqui para mim e aí eu vou enfogar a costela a questão de cebola e quatro dentro de alho aí vamos iniciar então assim que dourar a cebola eu coloco o alho entendeu e agora é que eu estou colocando o alho e aí 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 eu deixo focar mais ou menos dois minutos e aí eu boto a água com três quatro minutos já tá bom já Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.